Música Fala gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Tô muito feliz, vocês não fazem ideia Ai, ai, ai Gurizada, estamos aqui na cidade de Campo Bom, faz um pouco mais de um quilômetro que nós saímos do Miguel A gente tá pertinho aqui dos guris da PW Works Aqueles guris lá, alucinados por GM Que eu já gravei vídeo, vídeo do Ômega, vídeo da oficina deles aqui Então a gente tá bem pertinho Agora a gente tá indo rumo a Santa Catarina Antes disso, o guincheiro me explicou ali, ele vai largar uma pessoa que tá junto com ele Depois vai assumir outro rapaz na boleia É rodízio deles, né? Afinal de contas, o guincheiro tá esperando aí desde ontem Madrugou dentro do caminhão E essa unidade daqui da cidade de Portão Eles têm uma unidade na cidade de Cidreira Então depois de Balneário Gaivota Voltar pra Cidreira é melhor do que voltar pra Portão Então ele vai fazer uma baldeação Vamos trocar o motorista e nós vamos junto Acompanhando o head em cima do guincho Não é por mal, é pelo bem O carro tá restaurado O carro tá mais novo do que se tivesse saído da loja Meu Deus do céu Tá espetacular Eu não tenho palavras pra dizer O trabalho que o Miguel e a Fran fizeram nesse carro É absurdo O carro ficou espetacular Vídeo, foto Isso daí não demonstra a qualidade do carro A forma que ficou Como ficou o carro Espetacular Não menos Tá aqui, ó Ó os guris aqui da PW Precision Works Os guris mais loucos do que nós Ai, gurizada, que felicidade Vocês não sabem Ah, tem aquela velha história É só um carro Cara, é só um carro Mas tem muita coisa envolvida Antes do carro, tá A relação com o Miguel Com a Fran O que eles fizeram por mim Eu não tenho vergonha de dizer Eles salvaram a minha vida Já disse isso em vídeos Pode até estar chato já Falar sobre esse assunto Mas eu sou muito honesto E a nossa vida é isso Às vezes nós encontramos pessoas Que nos fazem mal Que a gente não imagina O que elas carregam dentro de si E outras vezes A vida nos traz pessoas espetaculares Que a gente não imagina O que elas proporcionam de bem Fazem bem na nossa vida O Miguel, a Fran A gente se conhece aí Há entre 7, 8 anos É espetacular o nosso relacionamento Eu sou muito grato Por tudo que eles fizeram Não tenho palavras pra agradecer O que eles fizeram por mim Eles não deixaram de fazer pela Mara Mas é mais por mim Afinal de contas a paixão É uma coisa que não tem como explicar Só a gente que sabe Que gosta desses carros é que sabe E aquilo que eu sempre digo pra vocês É Fiat 147 É Fuca É Ômega É Vectra É Passat É Opala Seja o que for É o que nos faz feliz É o que nos dá alegria E esses carros Essas latas Elas não podem ser motivos Pra gente brigar Elas não podem ser motivos Pra gente ficar triste A gente pode ficar brabo Sim Faz parte do jogo Ficar brabo Carro é máquina Máquina estraga Acontecem coisas Imprevistos No momento dói Dói Mas depois O depois O que proporciona de alegria O que vai trazer de resultados bons pra nós É o nosso hobby É a nossa alegria Então a gente tem que preservar isso Essa parte boa A parte ruim faz parte do negócio Como qualquer outro negócio na nossa vida Isso acontece Então a gente tem que sempre ser grato Olha vocês aí Acabei de estourar Mais um pneu Poderia ter me acidentado Não me acidentei Pra mim foi um livramento Eu não ter acontecido nada E apenas estourado o pneu Pra mim foi um livramento Eu encaro dessa forma Anos atrás Eu já não encararia assim Eu ficaria muito triste Muito brabo Não aceitaria Perdi um pneu Perdi um pneu Mas estou salvo Aquele pneu estourou Com certeza Olha um Corsa aqui Igual o da irmã do Badolato Eu tenho certeza Que aquele pneu estourou No momento certo Pra não acontecer alguma outra coisa Pra mim Eu tenho essa certeza Entende? Já falei isso em vídeo Então A gente tem que ser grato Inclusive nesses momentos De dificuldade Que a gente enfrenta Principalmente com as coisas Que a gente gosta Algumas coisas não dão certo A gente tem que Por mais difícil que seja A gente tem que manter a calma Pode ficar brabo? Claro que pode ficar brabo É nosso direito de ficar brabo Mas a gente não pode Deteriorar Deixar passar Deixar explodir Culpar alguém Ficar de mau humor As pessoas que não tem Nada que ver com isso Elas não fazem ideia Do que a gente está sentindo Elas não podem ser prejudicadas Tu não tem que ficar de mau humor Com pessoas que não tem nada a ver Com o teu problema Seja grato Fica tranquilo Vai se resolver Ah Rafael Tu está dizendo isso Porque tu não passa por problemas Olha gurizada Cada um tem a sua vida E sabe das suas dificuldades Parte das minhas dificuldades Aí vocês Para quem me acompanha aí Há mais tempo Sabe do que eu já passei Do que eu enfrentei Então A gente tem dificuldade Sim É problemático É Mas a gente não pode Nunca deixar de acreditar Uma hora vai melhorar Eu aprendi isso Passando muitas coisas Eu aprendi isso Vivenciando alguns momentos As nossas perdas Nos ensinam Os nossos erros Nos ensinam Obviamente Tu tem que querer aprender Tu não pode simplesmente Falar da boca para fora Tu tem que querer aprender Tu tem que estar aberto Ao aprendizado Ao entendimento Dessas coisas E sempre tem um motivo Para acontecer essas coisas Por mais difíceis Que elas possam parecer Muitas vezes Elas devem acontecer Para vir algo melhor Para acontecer algo melhor Ou até mesmo Para nos dar um livramento E isso daí acontece De todas as formas possíveis Na nossa vida Inclusive com perdas Então Vai chegar um momento Onde que as coisas Vão ficar calmas Vai chegar um momento Onde que as coisas Vão se endireitar Isso A gente não vai ficar Eternamente Numa fase ruim Ó Acho que aqui vai fazer A troca do pessoal A gente não vai ficar Eternamente Numa fase ruim Uma hora vai passar E esses casos Esses carros Eles nos trazem Alegrias Momentos Memórias Tudo Daqui a 10 15 anos Se eu vivo Estiver Eu vou lembrar Do que o Miguel Do que a Fran Fizeram por mim Do que eles fizeram Para mim Eu nunca vou conseguir Ser grato Para eles Pelo que eles fizeram Nunca vou conseguir A gratidão Ela é eterna Ela tem que ser eterna E vai Como o Miguel disse Encerra-se um ciclo Começa-se outro ciclo Em breve E é assim Que a gente tem que levar Para tudo Não só para as nossas coisas As coisas que a gente gosta Mas para tudo na vida Ah, é um papo chato Pode ser um papo chato Para vocês Mas para mim Eu gosto de compartilhar Porque quem já passou Por dificuldades Para quem já caminhou Em terrenos Esburacados Quem viveu momentos difíceis E aprende E aprende Com esses momentos difíceis Não quer que outras pessoas Passam Ou se passar Levar uma mensagem Um entendimento Por mais difícil Que possa parecer No final das contas Tem um porquê Não é uma questão De religião É a tua fé É a tua fé É o teu jeito É como tu acredita Se tu acredita Em alguma coisa Em algum ser Reza Acredita nele Se tu acredita Em ser metafísico Acredita Se tu acredita Numa força maior Acredita no que tu acha Que tu deve acreditar Não no que os outros Te dizem Não nas imposições Mas tenha sempre certeza Depois da tempestade Vem a bonanza E pra mim Hoje Estar buscando aqui O ômega É uma grande realização É um sonho realizado É um sonho Que o Miguel e a Fran Me proporcionaram Serei eternamente grato A eles E sou grato A todas as pessoas Que ficaram aí Torcendo esse tempo todo Pra que tudo desse certo Pra que o carro Ficasse pronto O Miguel enfrentou Dificuldades E mesmo assim Não desistiram A gente conversou Várias vezes por telefone O Miguel cansado Esgotado Ele trabalha bastante Sempre correndo atrás É aquela velha história Ser honesto Não é fácil Trabalhar certinho Não é fácil Pra isso A gente muitas vezes Tem que engolir palavras Engolir acontecimentos Passar raiva E superar Então o Miguel Passou por muitas E muitas coisas Desse tipo Foi uma luta Afinal de contas Ele realizou aí Um trabalho Fenomenal Ele realizou Um sonho De um amigo Então não tem palavras Não tem palavras Isso não tem Não tenho como agradecer O que eu espero Do fundo do meu coração É que tu Que tá assistindo esse vídeo Que pode tá achando parado Tá achando babaquice Minha Tá falando esse tipo de coisa Reflita um pouquinho E peço que se tu não tem Que tu possa conquistar muito em breve Pessoas especiais ao teu redor Tua esposa Teu pai Tua mãe Teus irmãos E acima De tudo Acredita em alguma coisa Acredita Acredita que tu vai encontrar Pessoas de bem na tua vida Aqueles que tu pode chamar Com total orgulho De amigo E tem uma analogia aí De segundo grau Que amigo é como o sol Tu não precisa ver ele todos os dias Pra saber que ele existe Tu sabe que ele tá lá Então os reais amigos Agradeça Preserve as reais amizades Não tenha interesse Uma amizade só é verdadeira Assim como qualquer outro relacionamento humano Só é verdadeiro Quando não existe interesse E hoje a gente vive num mundo De interesses O que é muito triste Mas é uma realidade Eu hoje tô saindo daqui de Campo Bom Já em Novo Hamburgo Aqui Muito feliz com um sonho realizado Quando esse carro chegar em casa E eu puder compartilhar com a Mara Será um outro sonho realizado Ela acima de tudo Participou de tudo E participa de tudo Na minha vida É a pessoa com a qual Quando acontece alguma coisa boa Ou quando acontece alguma coisa ruim Ela é a primeira Que eu quero que fique sabendo Então Seja grato por essas pessoas Preserve essas pessoas na tua vida Por favor Assim a gente Consegue encarar tudo Com pessoas de bem Pessoas que nos amam Pessoas que amamos A gente consegue encarar qualquer dificuldade Consegue conquistar o mundo É isso Grisada Fica aqui meu agradecimento Vou gravar mais vídeos Mostrando o carro Em outro clima O Miguel e a Fran Eles Meu Deus do céu A Fran lavou o carro por dentro Os carpetes Tudo, tudo, tudo Um cheirinho Espetacular Espetacular dentro do carro E agora a gente vai Agir com muita tranquilidade Um passo de cada vez Como sempre Fazer umas fotos Gravar uns vídeos Durante a semana E levantar o que precisa ser feito no carro O que precisa de peças Meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam E até aqui Desculpe se eu me prolonguei Desculpe se eu falei coisas que vocês não concordam Eu não estou pedindo para vocês me acordar Só estou fazendo uma explanação E quem tiver bons ouvidos aí Vai me entender Feito Grisada Meu muito obrigado a todos vocês aí Para quem não é inscrito no canal Por favor se inscreva Vocês vão ver conteúdo de todo tipo relacionado a carro E a vida real A vida como ela é Meu grande abraço Fiquem todos com Deus E aí